Fala galera, eu sou o Descavacante, sério bem-vindo para mais um vídeo, rapaziada É o seguinte, vocês estão vendo aqui que tá tudo escuro aqui, né? Mostra aqui, câmera minha Opa, aqui ó, mostra aqui, ó, meu pai tá Aqui ó, passando o golzinho azul, ó Chama! Então, rapaziada, não, é o seguinte É, a gente tá descendo a sede de Tianguá, né? Quem não sabe, eu casei hoje, ó Ah, moleque doido, ó Casei hoje, deixa eu passar aqui pra pista E então eu tô aqui na serra, galera Só que, opa, ó, filma lá, o estominhão subindo, ó Não sei se vocês estão vendo direitinho aí, galera, ó Detalhe, galera, ó O bolzão tá com pouco freio Isso mesmo, tá com pouco freio Mas vai dar certo descer a serra, porque Opa Deixa eu, eita, chegando na dívida, é neblina demais, olha só Olha só, galera, ó Deixa eu pegar aqui Deixa eu filmar direitinho aqui pra vocês Olha só, galera É muita neblina, meu amigo Vem aqui É muita neblina, galera E aí, eu falei, não, eu vou gravar um vídeo, né? Que é pra poder a galera ver Aí, como o gol tá com pouco freio, galera Eu falei, não, eu vou gravar, né? Porque tem gente que, aí Que acha legal, né? Os vídeos assim, de viagem e tal Eu não ia gravar, galera Porque eu já fiz muito vídeo já Descendo a serra e tudo Mas aí, como tá com muita neblina E o carro tá com pouco freio, né? Mas tem, ó Dá certo, ó Entendeu? Aí eu vou prestar atenção aqui na pista E daqui a pouco eu volto com vocês de novo Beleza? Quando eu já estiver lá perto da cascata Aqui embaixo Porque eu tô indo devagar, né? Tô indo de segunda Aí eu tô pisando no freio E com o freio de mão um pouquinho puxado, né? Que dá certo também Não precisa ter pânico, não Porque se tivesse zero freio, aí sim Mas não tá com zero freio, né? Tem um pouquinho Então é isso Deus abençoe a nossa viagem, né? Minha esposa está do lado Olha só, menino Agora é esposa, menino Agora é esposa mesmo Não é mais só noiva Olha só Eu tô freando aqui, ó Normal Aí depois o pessoal fala assim Cara, tá muito irresponsável Não sei o que Não, galera Tem um pouco de freio, né? Mas A gente tem que ir com cautela É porque, galera As condições estão, né? Daquele jeito, meu amigo Não tá muito legal Aí A gente tem que fazer as coisas de conforme A gente pode, né? Mas dá certo Eu tô descendo aqui devagarzinho Eu tô com 20 Olha só 20 por hora Eu não gosto de viajar de noite Não gosto, né? Já deixando aqui bem claro Eu não gosto de viajar de noite É horrível viajar de noite, ó A gente não vê nada E o carro tá fazendo aquele piado Porque Olha a cachoeira Zona natural ali Não dá nem pra ver Porque Como choveu, né, galera? Aí entra água dentro do Do rolamento Do Compressor do ar Aí fica fazendo aquele barulho Olha só o barulho aí, ó Escutaram aí, galera? É horrível esse barulho Basta chover Molhar E aí fica desse jeito aí Então é isso Daqui a pouco eu volto com vocês Vou, né? Prestar atenção aqui Deixa o like Deixa o comentário aí abaixo Chama Aí, galera Eu acabei de parar aqui Que eu acho que aconteceu Alguma coisa ali, mano Olha só Os caminhões tudo ali, ó A PRF tá ali Como vocês tão vendo Aquela luz lá, ó Ixi Será que foi algum acidente? Deus queira que não seja, né? Tem aquele Scrone ali na Na beira da pista E eu tô aqui, ó Paradinho com o alerta ligado E vai esse casinho aqui Na frente também Tem um pessoal ali atrás também, ó Esperando Aquilo ali, ó Não é polícia É ambulância Será que foi o que houve ali, mano? Olha Qualquer coisa aqui Eu volto e falo com vocês O que é que foi ali Beleza? Aí, galera Eu tô indo ali Olha o que é que pode ter sido, ó A PRF tá atravessado Vixe, pô O negócio foi sério, ó Tá fechada a rua, ó Olha o tanto de carro lá atrás Meu Deus do céu E agora? Nem sobe, nem desce Aí, galera, ó Parece que foi Uma pedra que caiu ali no meio, ó Aquela aqui no meio, ó E a PRF fechou aqui Né, ó A PRF fechou aqui E fechou lá embaixo também, ó Ó a fileira de carro, ó Escanhando aqui Eita, menina E agora? Como é que vai ser? Passar a noite aqui Porque tá fechado lá, ó A PRF fechou tudo Ai, meu Deus do céu Liberaram a gente ali, galera Ó Foi uma pedra que caiu ali, galera Tá no meio da pista Misericórdia O tamanho de um carro desse É enorme Para! Meu irmão, ali a cena Ali eu nem vi Tá escuro Meu Deus do céu Aí dá certo, ó Liberaram a gente aí Graças a Deus Tinha um carro parado aqui Na nossa frente Quando o carro fez Voltando assim Aí liberaram Olha só, galera A PRF zona tá aqui Olha aqui, ó Deixa eu Falar aqui assim É que eu não posso pegar Não sei lá, não Olha só, galera Olha o tamanho dessa pedra Cadê ela? Tá aqui Aqui, ó Olha o tamanho Da pedra Parou Ela caiu dali, ó Desmoronou, né? Como falam E aí veio rolando Olha só Aí veio rolando Olha só o tente, gente Aí parece, galera Que tá vindo Um pessoal de Sobral, né? Que é pra poder tirar essa pedra daqui Eu não sei o porquê Mas ela deslizou e caiu no meio da pista Agorinha Tá com 5 minutos, mais ou menos Se nós tivéssemos passado um pouquinho antes Tinha dado certo Olha só como é que tá aqui na frente, ó Para E galera, tudo grito ali Meu Deus do céu, rapaziada Olha só a fileira de carro, meu amigo Nossa senhora Olha Como é que tá, de carro É, meu amigo O negócio é sério, hein? Meu pai tá aqui na frente já, ó Aqui é meu pai já Num golzinho, ó Não posso filmar muito aqui, galera Porque os homens tão aqui, né? Aí é perigoso Aí dá certo Tô indo de boa aqui Filmando desbaratinado Aí dá bom Daqui a pouco eu volto com vocês de novo Com mais novidades Então, rapaziada, ó A gente acabou de descer a serra Graças a Deus Deu tudo certo Freitava pouquinho, mas deu certo Eu não sei o que foi que aconteceu, não Acho que é Deus mesmo Mas ele ficou com um pouco de freio a mais Então, graças a Deus A gente, ó Mostra aqui, câmera-me E a gente já desceu a serra, né? Eita, eu vi uma Eu vi uma mulher passando ali de bicicleta Foi um sujo Achei que era bizarro, meu amigo Vou mostrar aqui atrás, ó Olha aí atrás, galera Como é que tá de coisa, meu amigo Coisa de mais Toma, moleque Então, galera Daqui a pouco Tô chegando ali em frecheirinha E eu volto com vocês de novo, beleza? Então, olha só como é que tá aqui na frente Tá horrível, galera Tá horrível pra ver E ontem que tem fumê E tá um pouco embaçado Então, valeu Tamo junto Meu pai tá vindo ali atrás Ó, mostra lá Tá vindo ali atrás Ó, o farolzão do bolzão azul ali, galera Ó, é isso Deixa o seu like Tamo junto Daqui a pouco eu falto com você, moleque doido Ó, o farolzão do bolzão azul ali, galera Galera do céu Olha só, mano Como que tá aqui na frente, ó Dá pra ver nada Tudo embaçado Esse fumê aqui Ele é 75 Mas ele tá muito embaçado O meu pai tá lá na frente Só que ele tá sem um fumê, né? Na frente Ele não tá Um fumê escuro Igual eu aqui, não Mas 75 Vocês sabem que não é escuro, né? Mas tá horrível de dirigir Deve ser porque esse Esse filtro da frente aqui Ele seja manchado, né? Olha só a dificuldade Tá chovendo bastante, mano Meu Deus do céu Tá horrível E agora que a gente tá na metade do caminho Ó, a gente fica só pra lá e pra cá Que a gente tá sem Tá sem rumo, ó Porque a sinalização tá horrível Entendeu? Olha só a sinalização, ó Tá horrível Eu peço até perdão aí Pela mal imagem, né? Mas é pra vocês poderem ver Como é que tá aqui, ó Tá horrível, galera Não tá bem sinalizada, né? Com aquela faixa no meio E tá com aquelas Com aquelas iluminárias Na... Dos lados Tá horrível E ainda tá chovendo demais Então... Tá muito perigoso Eu só voltei aqui pra vocês Verem como é que tá Né? Pra... Pra vocês terem uma noção Como a viagem tá... Tá se saindo Ó, essa parte aqui tá... Tá vendo, ó Que tá toda iluminada, ó Não sei se vocês estão conseguindo Ver dos lados Mas agora já... Pronto, acabou, ó Aí já fica difícil É isso aí Com fé em Deus Daqui a pouco nós estamos em casa Aí já eu volto com vocês De novo, beleza? Show, moleque doido Então, rapaziada A gente acabou de parar aqui No posto de... Ó, linha de sazão No posto de Bauna Só que as coisas estão Bem claras aqui, meu amigo Meu pai já foi ali na frente Que ele vai em outro posto, né? Pra ver se vai dar certo A gente comprar alguma coisa E eu desci, né? Pra ficar as pernas no banheiro E... Né? Falar com vocês aqui Nossa, que coisa boa Experiçando aqui Ó, o gozão tá ali Ó, o gozão tá parado ali A gente tá aqui no posto, ó As carretas tudo aqui a redor Galera, tão tudo ali Tomando café Olha o tanto de carreta Aí eu vou voltar aqui por cá E vamos continuar a viagem Se Deus quiser Daqui a pouco a gente também em casa Amém Ó Chama, moleque doido Ver se a gente comer alguma coisinha ali Porque... Ó, eu coloquei até essa bolsa aqui, galera Porque... Ó, eu coloquei essa bolsa E diminui a... A luz aqui, né? Porque tava muito forte na minha cara E aí tava ruim pra poder enxergar Mas agora vai dar certo Então a gente vai ver ali O que é que tem pra gente comer ali no posto Já eu volto com vocês de novo Fica sempre assim Vai e volta Já vai deixando o like Porque... O negócio tá sério, viu, galera? Graças a Deus Só falta... A prazível E depois sobrar Pronto Cheguei em casa Deus quiser Daqui a pouco nós tamo lá Coloquei na câmera do meio aqui, ó Que é melhor Tem o caminhoneiro ali que tá dormindo Desligou a luz ali agora É sete... Sete e pouco já Vou pegar a BRzona aqui de novo E é isso Valeu, galera Olha aí, galera Ó, graças a Deus Meu Deus Graças a Deus Acabei de chegar em Sobral Muita chuva Olha só Bastante chuva, galera Olha só Como é que tá o Sobral A fábrica de cimento Pra quem não conhece Dá ali Sai cimento Pra vários lugares Opa, aqui Fiscalização Aérea 60km Graças a Deus Eu saí daquele sufoco Porque... Ah, tá aqui O foco sensual Aqui, ó E ele aqui, ó Porque, galera do céu Pense como eu tava Desimpaciente Bem devagarzinho As carreta Tudo Dando luz alta Meu Deus do céu Que viagem Graças a Deus Viaje Graças a Deus Viaje boa Mas muito Muito assim Como é que eu posso dizer A palavra, meu Deus Muito o quê? Complicado Muito complicado Não Complicado não Muito Sei lá Sinistra Entendeu? É difícil Sei lá É Muito Muito sinistra Ó É 8h40 Da noite Graças a Deus A gente Tá chegando aqui Em paz Né? E com muita chuva também Né? Bastante chuva Olha como é que tá o clima Tem só brauzão Que é quente Que só pega Mas é isso Amém Bora jantar, né? Organizar as coisas Que Tem um monte de coisa Aqui atrás Ó Vou ter esse ângulo aqui Que é melhor Organizar as coisas Aí Aí Achei de amanhã Começar a vida normal Né? Responsabilidades Opa Não sei se eu posso A ver E é isso, galera Vamos finalizar o vídeo Com vocês Eu não sei se eu finalizar Agora ou só quando chegar em casa Não Finalizar só quando chegar em casa Beleza? Fica aí com essa imagem aí Ó, maravilhoso de sobrar Olha a noite Como é que tá? Opa Abriu Então é isso Daqui a pouco eu volto com vocês Quando eu estiver lá em casa Beleza? Rapaziada Acabei de chegar em casa Meu amigo Quer dizer Vim aqui em casa Deixei as coisas Fui lá na minha mãe A gente foi lá Jantou Né? A marrega já tá cheia Que vocês sabem A gente sabe Do Tianguá Seis e pouco da tarde A gente chegou aqui Era oito e cinquenta Mais ou menos Quase nove horas da noite Meu amigo Essa viagem foi Bem cansativa E bem doida Vocês viram aí Que no caminho Tava muito escuro Galera Mas é isso aí Foi um vídeo bem simples Mostrando a minha volta Pra casa Então é isso aí Galera Olha essa zona aí Olha aí Moleque doido Ó moleque É isso aí Agora não tá casado Meu amigo Olha aí Olha aí Chama moleque doido Então é isso Galera Deixa o seu like Tamo junto E agora Eu vou Descansar Fui